Música 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 O que é 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 Por favor, por favor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 É muito bom. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai lá. O que é isso? Não, não, não. Boa noite. E aí E aí Faltz, 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 Faltz. É oi! Ah, ué! 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 Ó, oi! Arroba é muito mais fácil! Eu não me lembro de ser uma. Eu acho que não vou! Não! Eu tíaco! Ah, eu tíaco! Eu não estou tão bem! Tíaco! Tíaco! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.